No dia 2 de julho, Mercúrio entrou em Leão, onde permanecerá até o dia 25. Durante este ciclo, nossa mentalidade torna-se confiante e grandiosa. Nós nos concentramos em grandes objetivos e prestamos menos atenção aos detalhes. Também somos mais expressivos na hora de nos comunicarmos. Exalamos confiança, mas não prestamos tanta atenção ao que os outros dizem porque estamos focados nas nossas próprias ideias. No dia 5 de julho, a lua nova em câncer. Esta lua nova é ideal para se comprometer com objetivos que reflitam o signo do caranguejo. Isso inclui honrar os nossos sentimentos mais íntimos, mesmo que sejam irracionais, reconhecer a necessidade de abrigo e sentir-nos seguros, permitir-nos receber apoio dos nossos entes queridos e também fornecer esse apoio, e iniciar projetos para melhorar a nossa vida dentro de nossas casas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL